A próxima sexta-feira, amanhã, dia 10 do 6, promete ser bastante movimentada por conta de um índice norte-americano que será divulgado logo pela manhã. O índice conhecido como CPI, Consumer Price Index, e ele traz para a gente dados referentes à inflação no país. Então, no vídeo de hoje, bateremos em três pontos principais. Quais são as possíveis expectativas e previsões para esse índice mediante ao resultado que tivermos amanhã pela manhã? Qual poderá ser o posicionamento do FED no próximo dia 15? E, claro, qual o impacto de tudo isso no mercado das criptomoedas? Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno. Como prometemos na abertura desse vídeo, hoje falaremos um pouquinho sobre o índice de preços ao consumidor, conhecido nos Estados Unidos como Consumer Price Index. Pra você que não conhece e não sabe muito bem o que é isso, basicamente esse índice será divulgado amanhã, por volta das 9h30 da manhã. Ele traz informações referentes à inflação no país norte-americano sobre o quinto mês do ano. Então, se o dado está sendo divulgado no mês de junho, ele traz informações referentes ao mês anterior, ao mês de maio. E já iniciando um daqueles pontos que eu falei na abertura, ou seja, quais são as projeções e expectativas para o mercado sobre esse índice que será divulgado, é o seguinte. Logo aqui a gente tem informações sobre qual é a projeção para esse mês. E como a gente já consegue visualizar, para o mensal, o IPC mensal, lembrando que existe o mensal e o anual, é de um acréscimo de 0,7% na inflação a ser divulgada. Tendo um aumento aqui prévio, ou seja, referente ao mês de abril, que foi divulgado no mês de maio, de 0,3%. Inclusive, veio acima daquilo que era projetado. Agora, notem o seguinte. No mês passado, parecia que a inflação estava sendo controlada com esses aumentos acentuados e acelerados do FED norte-americano, o Banco Central, aumentando as taxas básicas de juros com uma certa pressa. E agora, a projeção que estava em 0,2% foi triplicada para esse mês. Agora, você para e pensa, por que isso está acontecendo, Bruno, se você está tendo o FED americano, o Banco Central, aumentando a taxa básica de juros para tentar controlar toda essa inflação acentuada no país? Por que essa projeção continua aumentando? A resposta para isso é bem simples e, na verdade, é por conta da alta do petróleo, de algumas commodities principais do mercado, que estão tendo seus preços chegando a níveis históricos por conta dessa guerra que ainda ocorre envolvendo Rússia e Ucrânia, onde a Rússia, um dos principais exportadores, inclusive, do petróleo, está sancionada e não pode deixar a sua oferta no mercado, fazendo com que a demanda por petróleo cada vez mais cresça e a oferta circulante no mercado seja cada vez menor. Se você tem menos oferta e mais demanda, naturalmente, o preço desse ativo tende a subir. E é o que está acontecendo com o petróleo. Se tratando de uma commodity que é utilizada para tudo, economicamente falando, você, basicamente, tem os preços de tudo subindo também. Então, por isso, a projeção em 0,7 para a inflação americana referente ao mês de maio dá-se, então, por conta dessa alta no preço do petróleo e de demais commodities e, claro, também por conta dessa grande impressão de dinheiro que tivemos em um período recente, durante períodos pandêmicos, onde muito dinheiro foi impresso pelo Banco Central americano, a fim de trazer estímulos para a sua economia, aquecer a sua economia artificialmente e agora a gente está encontrando as consequências. Eles tentaram controlar aumentando a taxa básica de juros de uma forma mais acelerada, mas isso não está surtindo tanto efeito assim, muito por conta dessa guerra que já comentamos. Agora, Bruno, me diz o seguinte, qual poderá ser o rumo do mercado mediante esse resultado que teremos amanhã? E, claro, qual poderá ser o posicionamento do Fed no dia 15? Afinal, teremos a reunião do Banco Central americano, conhecido aí do FOMC, no próximo dia 15, quarta-feira que vem, que trará para a gente informações sobre o que eles farão com a taxa básica de juros americana, se estarão aumentando novamente, se vão segurar, se vão deixar um respiro no mercado. Vamos falar sobre isso agora, voltando aqui rapidamente para esse índice. E aqui dentro passaremos, então, os dois possíveis cenários que poderão ocorrer amanhã e depois entraremos no possível posicionamento do Fed. Como já vimos anteriormente, a projeção está em 0,7. Caso tenhamos um dado a ser divulgado dentro daquilo que é projetado ou possivelmente até abaixo daquilo que o mercado estipulou como projeção, possivelmente o mercado de renda variável, o mercado de ativos de risco, estará desempenhando positivamente ou de forma neutra, ali correspondendo com o mercado atual. Então, não teremos fortes movimentações se isso ocorrer. Agora, caso nós tenhamos um dado a ser divulgado acima daquilo que é projetado, caso venha consideravelmente, inclusive acima da projeção, o mercado poderá se movimentar negativamente, afinal, o mercado sempre se antecipa. E se a inflação está acima daquilo que é projetado, muito provavelmente o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, vai levar isso em consideração e estará aumentando novamente a taxa básica de juros no próximo dia 15 e poderá, inclusive, cogitar a realizar aumentos superiores a meio ponto percentual. E agora, falando um pouquinho sobre o possível posicionamento do Fed no próximo dia 15, data, inclusive, da próxima reunião do Banco Central americano, eu já trouxe para vocês aquele monitor que vocês já conhecem, já trouxe em outros vídeos, que traça as possíveis probabilidades do próximo aumento do Banco Central americano, onde já temos aqui 93% de chance de um aumento de meio ponto percentual nesse dia e mais ou menos uns 7% de chance, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, para 0,75 pontos percentuais de aumento. É claro que o possível CPI saindo amanhã, inclusive acima daquilo que é projetado, poderá alterar as probabilidades que estão sendo apresentadas nesse vídeo. Bom, agora alguns fatores importantes que foram comentados durante o mês de maio, início do mês de junho, que pareciam dar um certo respiro à economia, um certo respiro a esse aperto monetário acelerado do Fed, que era o PIB norte-americano, referente ao primeiro trimestre, vindo muito abaixo daquilo que era projetado. Você tinha as empresas produzindo muito menos, você tem o mercado acionário caindo bastante, a inflação norte-americana no mês de maio parecia estar começando a ser controlada, então muita gente já aguardava, possivelmente, um posicionamento do Fed no mês de junho, de certa forma, mais tranquila e não tão agressiva, não visando esse aperto monetário tão agressivo. Agora, com o dado que foi divulgado no mês de junho, no dia 3, referente ao payroll, ou seja, a quantidade de empregos que estão sendo gerados na economia, demonstrou que, de certa forma, a economia norte-americana parece aquecida. Um dado que eu, particularmente, achei bem estranho, até porque o PIB do país não está muito positivo, as empresas estão reportando que não estão vendendo como antes, então, dificilmente, tendo dado essas circunstâncias, novos empregos sendo gerados nessas empresas, acho difícil, realmente, disso ocorrer. Então, não sei até que ponto esse dado traz, né, e condiz com a verdade que estamos vendo no mercado, mas foi um dado que foi, sim, divulgado e que, de certa forma, traz uma tranquilidade para o Fed para aumentar a taxa básica de juros sem dó, afinal, ele vai simplesmente poder utilizar como argumento o seguinte, olha, eu estou aumentando a taxa básica de juros nessa forma, acelerada, para tentar controlar a inflação no país, que está sendo muito agravada por conta da guerra, por conta das commodities, então, eu preciso aumentar a taxa básica de juros. E o que me dá liberdade para fazer isso é, justamente, a economia me mostrando que está gerando muitos empregos e que o desemprego está lá embaixo. Então, esse dado que veio no início do mês de junho foi muito ruim para ativos de renda variável, ativos de risco, o que deixou o Fed, de certa forma, muito confortável para tomar as possíveis decisões para tentar controlar a inflação no país. Então, na minha opinião, possivelmente, teremos aí meio ponto percentual de aumento, caso o CPI venha acima daquilo que é projetado, eu não descartaria um aumento em 0,75 ou, possivelmente, alguma fala do Fed para os próximos meses referentes a julho, setembro e novembro, ou até mesmo até o final do ano, de novos aumentos constantes até o final do ano para tentar controlar, então, essa inflação que é realmente muito acentuada no país norte-americano. E chegando ao fim desse vídeo, deixando rapidamente o meu posicionamento tendo em vista esse atual cenário de mercado, eu, particularmente, estou desenvolvendo uma estratégia de aguardar pelo que vai ocorrer amanhã, não estou fazendo nenhum tipo de especulação, vou aguardar realmente sobre o dado que será divulgado referente à inflação norte-americana, afinal, é um dado que é muito especulatório, que pode trazer grandes movimentos para o mercado, e eu, particularmente, não me sinto confortável em operar tendo em vista esse atual cenário. Então, vou aguardar sobre esse possível índice que eu acredito que possa vir acima das projeções, podendo, então, impactar diretamente o mercado das criptomoedas negativamente. Quarta-feira também é muito importante, teremos a... Na próxima quarta-feira também teremos a reunião do Fed, que, inclusive, poderá trazer informações valiosas para o mercado, qual será a política monetária escolhida a ser desenvolvida pelo Banco Central americano, e, claro, que tudo isso que eles fizerem poderá ditar a economia global nos próximos meses, ou até mesmo nas próximas semanas, até a próxima reunião no próximo mês de julho. Eu vou ficando por aqui, peço encarastamente o seu like nesse vídeo, deixo todas as oportunidades da Liga Cripto logo aqui abaixo no primeiro link, que vocês já conhecem, temos parceria com a Bybit, com a Cripto.com, e muitas outras vantagens aqui para você clicando no primeiro link. Fico por aqui, e vejo vocês no nosso próximo episódio.